Acionando Camila Rodrigues, que volta a falar comigo. Gente, o dono de uma joalheria teve um prejuízo estimado aí de 30 mil reais em um golpe. E a Camila vai trazer mais detalhes pra gente. Camila, conta pra gente aí. Pois é, Aloares, o dono dessa joalheria de Sergipe, ele acessou um site que era falso, um site bancário, acreditando que seria verdadeiro, da agência bancária dele, colocou ali alguns dados, senha, e foi esse o momento, então, que essa organização criminosa, que esses criminosos pegaram esses dados e fizeram movimentações financeiras, gerando esse prejuízo de 30 mil reais. Duas pessoas foram presas em Valparaíso de Goiás, numa operação que teve a participação aqui de Goiás, junto com a Polícia Civil de Sergipe. William Bretz, que é o delegado responsável por essa operação, está aqui com a gente, vai explicar um pouquinho mais sobre essa operação. Muito obrigada pela sua participação. Delegada, essas duas pessoas que foram presas aqui em Goiás seriam quem? Qual que era a responsabilidade deles dentro desse grupo criminoso? Boa tarde para o senhor. Boa tarde. Boa tarde, Aloares. Bom, nós fomos solicitados para apoio operacional a uma investigação que se iniciou em Aracaju, pelo Complexo de Operações Policiais Especiais da Polícia Civil de Sergipe, que visava desmantelar um grupo criminoso especializado na criação de sites falsos para subtração de valores, quando a vítima acessasse aquele site formando senha. Diante disso, havíamos a localização de dois suspeitos que foram beneficiários desses valores subtraídos em Valparaíso de Goiás. Assim, conseguimos, através de cruzamentos de dados de inteligência, informações suficientes sobre a sua residência, onde foram cumpridos esses mandados de prisão e busca e apreensão em seu de favor na data de hoje. Agora, como é que funciona o esquema como um todo? Eles criam, é um grupo criminoso que cria sites falsos de agências bancárias de bancos, que a gente está acostumado, a gente já conhece bastante, e eles patrocinavam esses sites para eles sempre serem ranqueados, aparecerem em primeiro lugar ali numa busca simples no Google? Exatamente. Bom, é sabido que é possível, sim, através de estratégias de marketing, ranquear sites para a primeira aparição, ou entre os primeiros, em qualquer buscador na internet, como o Google, entre outros. Assim, uma vez criados esses sites falsos bancários, havia esse tipo de patrocínio para jogar a isca, digamos assim, e fisgar, então, a potencial vítima, que, quando buscasse por um banco, acessasse, entregasse as senhas, e assim foi feito, onde houve a subtração de cerca de 30 mil reais. Nesse caso, o dinheiro é pulverizado bem rápido? Como é que funciona? Geralmente, o modo operante desse tipo de organização é esse? Geralmente, há transferências concomitantes e seguidas para que possam, de alguma forma, dificultar a rastreabilidade desses valores e dificultar também qualquer eventual bloqueio bancário. Qual é o crime que eles vão responder agora, essas duas pessoas presas? Bom, eles responderão por associação criminosa ou organização criminosa, como o término da investigação definir, acerca de divisão de tarefas ou não, e também vão responder por esse furto qualificado pela fraude eletrônica. Muito obrigada pela sua participação, informações. Olá, Ares, eu volto com você. É bandido para tudo quanto é lado, né? A gente tem que ficar muito esperto, muito esperto mesmo. Obrigado, Camila. Daqui a pouquinho você vai acompanhar criminosos que utilizavam o carrinho de bebê para esconder mercadorias furtadas. Ou seja, praticavam o furto, colocavam a mercadoria no carrinho de bebê. Quem é que vai desconfiar que num carrinho de bebê tem produtos furtados? Daqui a pouco você vai acompanhar todos os detalhes desse caso no Balanço Geral.